Olá noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador. Uma epidemia de cólera chegará aí nos tempos do imperador. A doença deixará vários mortos, dentre eles Batista. Saiba todos os detalhes nesse vídeo, mas antes por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Lupita e Batista se apaixonaram desde o início da trama. Escrava de Borges, a vendedora de cocadas, sonha ser alforreada, mas o policial corrupto se recusa a vendê-la. Depois de Batista muito insistir, Borges acabará aceitando vender Lupita, porém o pai de Nélio será uma das vítimas da cólera. Doença que o impedirá de realizar o sonho da cativa. Nas cenas que irão ao ar a partir do próximo sábado, a escrava aparecerá cuidando de Batista já de cama. Minha boca está seca, reclamará o agricultor, sofrendo com fortes dores. Bebe essa água com limão que ajuda, pedirá Lupita. O pai de Nélio se queixará de câimbras. A vendedora de cocadas passará nas pernas dele um remédio para aliviar a dor. Força, meu amor, você vai ficar bem, dirá Lupita, angustiada. Eu não aguento mais, me desculpa. Sou um fracote, reagirá o marido de Lota. Não, não é não. Você é forte e feito um touro, dirá Lupita aos prantos. Você é meu anjo. Pena que eu vou morrer sem ter conseguido dar sua euforria, lamentará o homem. Não diz isso, fica quieto, não se cansa. Respira, meu amor. Pedirá ela. Lupita pedirá que Nélio peça ajuda de Pilar, mas será em vão. Batista sabe que não aguenta mais e faz um último pedido à amada. Chegou a minha hora. Não fala assim, meu amor. Vai implorar ela. Meu amor, é bom saber que eu fui amado de verdade nessa vida. E por você? O que vai ser de mim sem você? Indagará Lupita sem chão. Ele então pedirá que ela seja feliz. Você é uma mulher forte. Eu quero que seja feliz. Eu te amo tanto. Obrigado por me fazer sorrir de novo. Fui um homem feliz por sua causa e vou em paz. Eu também te amo, responderá a cativa. Depois disso, Batista morrerá deixando Lupita desolada. Noveleiros, acham que Batista foi errado ao ficar com Lupita traindo Lota? Sim ou não? Comentem. As cenas vão ao ar a partir de 11 de dezembro. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo.